Estamos de volta em Aracatuba, uma polêmica envolve a instalação de ecopontos, aqueles locais para descarte de galhos e entulhos. É que muitos moradores não querem esses depósitos perto de casa. Além disso, o Ministério Público questiona o uso de um terreno na Vila Alba, que deveria ser destinado à construção de uma área de lazer. Mas não é só isso não, viu? Para a promotoria, nenhum dos ecopontos está funcionando corretamente. Em Aracatuba, desde o ano passado, a Prefeitura tem um projeto de instalação de ecopontos, locais de entrega voluntária de entulhos, como móveis, restos de podas de árvore e resíduos recicláveis. E a população pode dispor o material gratuitamente em caçambas distintas para cada tipo de resíduo. As pessoas acham que ali vai ser um local de depósito de lixo, enquanto que, na verdade, o ecoponto são estruturas técnicas que existe toda uma denominação que é cercado, portaria controlada, monitorada e os resíduos são colocados em locais apropriados. A oferta dessas áreas tem sido gradativamente ampliada em Aracatuba. E isso tem causado polêmica. Segundo informações da Prefeitura, há cinco ecopontos instalados e mais dois serão ativados. Dos que deveriam funcionar em horário comercial, o do Claudio Honor Sinti estava fechado. O do Lago Azul estava aberto, mas está sem o circuito interno de segurança. Já o do São José, só o terreno está pronto. O antigo ecoponto do bairro Coraza não obedece os critérios técnicos implantados pela nova administração. Abandonado, ele se tornou um depósito de lixo e, por isso, será desativado. Dos cinco, um está monitorado e de pleno funcionamento. Os outros quatro estão ultimando-se às instalações necessárias para poder funcionar. Qual seja, monitorado, com as caçambas e com todos os equipamentos necessários, inclusive funcionários. Uma opinião um pouco diferente é a do seu Ney. Ele trabalha de sol a sol oferecendo serviços de poda das árvores. Ele chega a descarregar ao menos cinco vezes por dia. O grande problema é esse. Onde descarregar? Tem muita gente que joga, por exemplo, lá na linha do Arvorada. Lá não pode, né? O objetivo do ecoponto é contribuir com a reciclagem desse material e evitar que seja descartado de forma irregular em ruas, calçadas ou terreno baldio. A política de ecoponto é uma diretriz que está prevista em lei federal. Só que para que ela funcione, é preciso ter planejamento. Em Aracatuba, há ecopontos, mas estão espalhados pela cidade e não conversam entre si, o que dificulta a utilização correta do local. A estrutura implantada em Aracatuba referente a ecopontos requer uma área cercada, que tenha uma guarita com circuito interno de segurança e que esteja com portões abertos das oito às cinco da tarde. Tudo isso é monitorado por um funcionário público, que deveria manter os portões abertos. São quatro horas da tarde e não tem ninguém aqui dentro. Quem precisou descartar esse sofá, por exemplo, não teve outra alternativa, se não deixá-lo bem na frente do ecoponto. Segundo o Ministério Público, nenhum funciona na cidade. Por isso, a população tem um pé atrás. Na prática, acredito que nós não temos nenhum ecoponto em funcionamento. O pessoal que pega os carrozeiros tem colocado em vários locais inadequados para isso. Moradores da Vila Alba não gostaram nada de saber que o local destinado para a área de lazer, de um dia para o outro, virou um ecoponto. Não é só poda de árvore, a partir do momento que fechar esse portão, joga um bicho, joga lixo doméstico, joga de tudo aí dentro, entendeu? Aí é onde que eles vão, o mau cheiro, como que vai fazer? Queremos uma área de lazer para nossas crianças, nós queremos uma creche, nós queremos uma academia para as pessoas virem, um lazer. Agora, o que acrescenta para nós, moradores do Vila Alba e do Manuel Pires? Ecoponto. Em mãos, a escritura do terreno que comprova a destinação original da área, lazer, e uma lista com mais de 400 assinaturas de moradores contra a instalação do ecoponto. A área de lazer, praça e área verde não pode ter destinação diversa da que consta na lei. Então, se construirmos lá, a feitura vai ter que desmontar e fazer uma área de lazer, seja um campo de futebol ou um parque para as crianças, alguma coisa tem que ser feita. Mas, infelizmente, o ecoponto não pode. O Ministério Público estabeleceu um prazo para que a prefeitura explique em que foi baseada a implantação dos ecopontos. E, dependendo da avaliação, pode até configurar improbidade administrativa. Estamos aguardando a resposta da prefeitura. Acredito que a prefeitura vai recuar, porque uma ação de improbidade contra o senhor prefeito não vai ser bom.